Olá, boa tarde. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer convocou os conselhos da República e de Defesa Nacional para apresentar o decreto que estabeleceu a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. A Constituição determina que os conselhos devem se manifestar sobre casos de intervenção, estado de sítio e de defesa. A reunião foi no Palácio do Alvorada. Durante uma hora e vinte minutos, o presidente Michel Temer, ministros de Estado e parlamentares integrantes dos conselhos discutiram o decreto de intervenção no Rio de Janeiro. Apesar de não precisar de autorização, o decreto foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Defesa e por sete votos favoráveis e duas abstenções pelo Conselho da República. Os ministros da Justiça e da Defesa apresentaram os argumentos que justificaram a intervenção. 43% das entregas dos correios no Rio de Janeiro só acontecem por escolta armada. Ou seja, dos 27 mil domicílios, 12 mil e algo mais deles, só é possível se realizar esse serviço público com escolta armada. E em 5 mil desses domicílios, nem com escolta armada é possível entregar a correspondência, sendo que as pessoas têm que buscar na própria sede ou nos postos de correio. Em segundo lugar, eu chamava a atenção para o fato de que hoje as igrejas, os templos evangélicos, em grande parte do Rio de Janeiro, só podem realizar as suas missas e seus cultos à tarde, porque à noite o risco é muito elevado. Terceiro ponto que eu também abordei é de que hoje nós temos um gravíssimo comprometimento do futuro das crianças do Rio de Janeiro. Porque o ano letivo não está sendo cumprido em boa parte das escolas, por conta dos conflitos, das balas perdidas e do avanço da criminalidade. E por fim, o argumento que eu considero da maior importância para fundamentar essa intervenção. O fato de que mais de 800 comunidades no Rio de Janeiro vivem um regime de exceção. vivem sob o controle do crime organizado, das milícias e do tráfico de drogas. Esses cariocas, eles não têm direitos e garantias constitucionais. Eles estão sob o desmando, sob a tirania do crime organizado. A intervenção não é militar, mas federal e civil. Nesse sentido, o governo está intervindo nas questões administrativas da segurança pública no Rio de Janeiro. A atuação dos militares não está a cargo do interventor e segue o modelo das ações de garantia de lei e ordem, já em prática, desde o ano passado. Ainda segundo o ministro da Defesa, todos os recursos necessários para realizar a intervenção no Rio de Janeiro estarão disponíveis assim que o interventor, o general do Exército Walter Braga Neto, apresentar o planejamento da ação. Raul Jungmann também afirmou que talvez as operações no Estado necessitem de mandados de busca e apreensão coletivos. Na realidade urbanística do Rio de Janeiro, você muitas vezes sai com a busca e apreensão numa casa, numa comunidade, e o bandido se desloca. Então você precisa ter algo que é exatamente o mandado de busca e apreensão e de captura coletivo, que já existiu, que já foi feito em outras ocasiões, ele precisa voltar para uma melhor eficácia do trabalho a ser desenvolvido, tanto pelos militares como pelas polícias. E o ministro da Justiça, Torquato Jardim, emitiu nota nesta tarde reafirmando que o decreto de intervenção na Segurança Pública do Rio de Janeiro obedece rigorosamente o rito constitucional. O texto explica ainda que para se realizar a intervenção, a Constituição manda que o governo submeta o decreto ao Congresso Nacional no prazo de 24 horas para deliberação por maioria simples. A nota lembra ainda que nos artigos 90 e 91, a Constituição estabelece também que se pronunciem dois órgãos consultivos do Presidente da República, o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. Ainda de acordo com o ministro, a carta, porém, não define que tais consultas devam ser feitas antecipadamente. O ministro destaca ainda que os dois órgãos são consultivos, sem qualquer poder de deliberação. O ministro encerra destacando que a intervenção no Rio cumpre estritamente o ordenamento jurídico brasileiro e que servirá para aperfeiçoar a democracia em nosso país. Além do Rio de Janeiro, o Ceará é outro estado que enfrenta uma onda de violência. Uma guerra entre facções criminosas causou em janeiro uma chacina que deixou mais de uma dezena de mortos. E após a morte de um chefe de facção de São Paulo na última sexta-feira, num presídio em Fortaleza, o presidente Michel Temer determinou o envio de uma força-tarefa policial ao estado. O embarque foi ontem à noite. São 26 policiais federais e 10 integrantes da Força Nacional de Segurança Pública que seguiram para o Ceará para dar apoio às forças policiais do estado no combate ao crime organizado. O envio da força-tarefa é um reforço para as operações conjuntas de inteligência que já vêm sendo realizadas no estado. O grupo vai dar apoio técnico às ações e investigações no Ceará diante dos últimos acontecimentos. O Ceará vive um momento difícil de segurança. E uma vez mais o governo federal compartilha da responsabilidade de trazer a paz de volta ao Ceará. Por razões de longa explicação, lamentavelmente o Ceará é, para o crime organizado, o centro geográfico. Para o crime organizado, quem conquistar o Ceará conquista o Nordeste. É, portanto, uma guerra de segurança pública. É completamente diferente do Rio de Janeiro. O apoio técnico não se sobrepõe à autoridade do governador, não se sobrepõe à autoridade secretária do estado. É cooperação e auxílio. O assunto agora é a economia. O presidente Michel Temer comentou nas redes sociais o indicador do Banco Central, que é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB. O resultado mostra que o Brasil cresceu 1,04% em 2017. Para o presidente, o governo está cumprindo o estabelecido e recuperando a economia do país. Ele acrescentou ainda que em menos de dois anos o governo conseguiu colocar o país nos trilhos e o brasileiro já está tendo o seu emprego de volta. Vale lembrar que caso essa previsão de crescimento do PIB em 1,04% se confirme, vai ser o primeiro resultado positivo depois de dois anos de recessão. Quem também comentou a prévia do PIB foi o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Em uma rede social, o ministro disse que o índice supera as previsões e mostra um ritmo forte de crescimento para 2018. E em 2017, 386.700 aprendizes entraram no mercado de trabalho. Esse foi o saldo de vagas criadas pela Aprendizagem Profissional, programa que incentiva a contratação de jovens. De acordo com o governo, os setores que mais contrataram jovens de 14 a 24 anos foram os de comércio e indústria da transformação. Vale lembrar que, pela lei, todas as empresas de médio e grande porte devem manter funcionários de 14 a 24 anos em seus quadros. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.